Bom, gente, se eu pudesse resumir a minha vida em uma música, seria essa. Eu tanto busquei encontrar Um lugar pra brigar Meu coração Muito andei Pés cansados já não podem seguir Se o coração só quer voltar para o lar Toda raiz Precisa se firmar Pra onde voltar Se os lugares que pisei Não desejei ficar Estranho Um herdeiro sem lar Procurei em toda parte Só metade Encontrei Tive o topo do mundo Debaixo Dos meus pés Mesmo assim Não me completei No céu Eu serei inteiro E a dor Não mais terá Não mais terá Lugar em mim Toda alegria Toda alegria Que se foi E retornou E retornou Mas até esse dia Eu serei metade Eu serei metade Eu serei metade Eu serei metade Eu serei metade